Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Ela vinha sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Ela dançando, sentando no baile E toda hora ela quebração Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Olha o DJ tá tocando no baile E ela vinha, ela no capa Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Olha o GW lançando pra ela Toda semana ela quer embrasar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Essa novinha tá cheia de fogo E dentro do baile ela no capa Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Deixa ela curtir suave que ela vai sem compromisso Adolescente sapequinha com a família toda O bagulho da navinha é sacanagem toda A mãe dela avisou mas ela não quer escutar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Ela dançando, sentando no baile E toda hora ela quer embrasar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Olha o DJ tá tocando no baile E a novinha, ela no capa Vagabudo vai te machucar Olha o GW lançando pra ela Toda semana ela quer embrasar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Essa novinha tá cheia de fogo no dentro do palha, ela nunca pá Fala burra vai te machucar, fala burra vai te machucar